Lá, 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 lá Gosto muito de você, papapai, e você me faz feliz, papapai Gosto quando me olha, me beija, me abraça, eu te amo demais, papapai Lá, 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 lá Gosto muito de você, gosto sim, e o que eu sinto por você não tem fim Gosto quando me olha, me beija, me abraça, eu te amo demais, papapai Gosto quando me olha, me beija, me abraça, eu te amo demais Lá, 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 lá Você me faz feliz, papapai Gosto quando me olha, me beija, me abraça Eu te amo demais, papapai Lá, 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 lá Lá, 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 lá Gosto muito de você, gosto sim Eu que sinto por você, não tem fim Gosto quando me olha, me beija, me abraça Eu te amo demais, papapai Gosto quando me olha, me beija, me abraça Eu te amo demais